Eu vou começar chamando uma psicóloga, coach, treinadora comportamental e ela possui uma carreira de 20 anos. É uma pessoa que aprendeu muito com as experiências e com o conhecimento. É autora do livro, co-autora do livro, coaching e psicologia, com o tema, a psicologia dos hábitos, vícios e o processo de coaching. Eu quero que vocês recebam aqui, Tânia Sanches. Gente, eu estou muito nervosa. Bom, eu quero começar a minha conversa com vocês através de uma imagem. Através dessa imagem. Em 2014, voltando do meu trabalho, que eu tinha uma consultoria de recursos humanos, eu sofri um acidente. Eu caí entre a porta do trem e a plataforma, na Estação da Luz, em meio à hora do rush e também em meio ao caos que havia se implantado em São Paulo devido à greve de metrôs. Foi exatamente isso. E vocês estão vendo o que aconteceu. Eu fiquei presa da cintura para baixo e da cintura para cima, um monte de gente passando por cima de mim, no desespero de achar um lugar para sentar ou até um espaço dentro do trem para conseguir voltar para casa mais cedo. Foram muitos chutes, tropeços e pontapés, até que alguém percebesse que tinha uma pessoa presa naquele banco. E foram necessários quatro homens para me tirar dali, em meio à gritaria de não sai trem, não fecha a porta, avisa, chama alguém e tudo mais. Eu voltei para casa naquele mesmo trem, sem nenhum tipo de assistência médica, sem nenhum tipo de apoio psicológico ou apoio moral. Porque as pessoas que estavam dentro do trem, apesar de ter visto o que tinha acontecido, ninguém me deu lugar para sentar. Ninguém sequer perguntou, você está bem? E eu voltei para casa muito traumatizada e muito machucada, até a hora que meu marido conseguiu me resgatar perto da estação, próximo da nossa casa. E diante de todo esse processo, eu fiquei assim, com medo. Eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de andar de transporte público. Eu só saía de casa se fosse de carro, acompanhada e às vezes nem assim. É claro, eu tinha aquelas respostas bem racionais. A minha casa precisa de mim, os meus filhos precisam de mim, esse trabalho não é tão importante, outra pessoa pode fazer. Ah, eu vou tirar um ano sabático para ficar descansando, porque eu estando muito cansada. Só que esse processo durou praticamente um ano e seis meses de paralisação e de um turbilhão de sentimentos e emoções e questionamentos sobre a minha sanidade, sobre a minha saúde, sobre se eu conseguiria ou não voltar a fazer o que eu amava fazer. Era cuidar de pessoas através da psicologia, através do coach, através dos meus treinamentos. E a realidade foi que uma hora eu precisava sair do curado. E aí eu fui procurar justamente ajuda nas coisas que eu conhecia, que eram a psicologia, o coach, a terapia floral e cursos on-line. E nessa busca, que eu fui atrás, mais o meu pedido de socorro, ouvido por algumas pessoas, eu comecei a resgatar o meu propósito, que era ser um apoio, primeiro ao meu desenvolvimento e depois ao desenvolvimento de outras pessoas, para que elas tivessem qualidade de vida, saúde mental e bem-estar. E também para mostrar para as pessoas que não é vergonha pedir ajuda quando a gente passa por situações que menos esperam. E muito pelo contrário, que é saudável ter apoio para entender que a vida pode ser vivida de uma maneira mais leve e compreensível. E nesse processo de desenvolvimento, consequentemente, eu também resolvi trazer ao mundo um projeto que eu chamo de vida sustentável. E esse projeto, ele tem como base ser um apoio ao desenvolvimento das pessoas, num processo mesmo de empoderamento, de autoliderança e mostrar para as pessoas, seja em qualquer nível que elas estejam, que nós temos poder de escolha e tomada de decisão. Nós escolhemos aonde queremos estar, não aonde as pessoas querem que nós estejamos. Eu mesma poderia ter escolhido ficar no meu buraquinho, que tinha lá no meu canto, ninguém ia saber o que estava acontecendo. Nem a minha família, de fato, sabia o que tinha acontecido. Aliás, a minha família, os parentes, acharam até graça eu ter caído e não treinado na plataforma. Falaram, nossa, você não desceu régua. Não, não tinha como descer, né? Porque esse corpinho lá era difícil. Mas, ninguém sabia. Só eu sabia o que estava passando dentro de mim. E eu podia ter escolhido ficar naquele buraco. Mas, eu escolhi olhar para mim, olhar para o meu espelho e falar, aqui nasceu uma nova pessoa. Realmente aconteceu algo. Realmente algo se quebrou dentro de mim. Mas, eu vou juntar os carros e vou me refazer. E vou me suprir e me sustentar a partir disso. Claro que, com o projeto, também teve a oportunidade do quê? De eu conseguir ensinar as pessoas que elas têm poder interior. E esse poder interior, ele vem a todo. O meu veio, quando eu acendei o que tinha acontecido, eu resolvi botar a minha cara no mundo novamente. Quando eu coloquei a minha cara no mundo, eu aprendi a ser sustentável. Que é aprender a se suprir com seus próprios recursos, com seus próprios conhecimentos e fazer uma nova realidade. Então, ser sustentável para mim é eu não depender da aprovação de ninguém. É eu não precisar ser carente da atenção e do reconhecimento do outro. Porque eu já me sufro nas minhas bases, eu já me sufro dos meus conhecimentos e no que eu acredito. Eu me fortaleço a partir de mim. E quando eu me fortaleço a partir de mim, eu automaticamente influencio o meu meio e posso gerar transformações. E essas transformações aconteceram, gente. Há seis meses atrás, eu coloquei no Facebook esse grupo chamado Vida Sustentável com Amor. E através desse grupo, eu já consegui trazer 1.500 pessoas que querem realmente aprender mais sobre si para poderem empoderar outras pessoas e para poderem fazer uma nova realidade. Na nossa história, existem outras pessoas que também tiveram, que desenvolveram uma vida sustentável sem mesmo saber que esse tipo de vida e sustentabilidade, na verdade, se encaixa nesse contexto. E eu quero representá-las aqui através deste homem, Nelson Mandela. Nelson Mandela é um homem que eu admiro muito. E assim como o Nelson, nós temos milhares de outros homens dentro da nossa humanidade, não é nem da sociedade, mas da humanidade que conseguiram ter uma vida sustentável. como passaram por adversidade e aproveitaram o momento de adversidade para se remodelarem, se readequarem e correrem atrás do que eles almejavam. Porque eles tinham a crença verdadeira de que nada se impediria de fazer história. Eles tinham a crença verdadeira de que seus ideais eram mais importantes do que qualquer outra coisa que viesse a acontecer. Então, tudo que a sociedade colocou para eles, eles aproveitaram, tiraram da minha aprendizagem, se fortaleceram e fizeram a história. Deixaram os seus nomes marcados. Nós vivemos em um mundo em constante evolução. E é fato, o mundo não para para esperar que fiquemos bem. Você pode ter qualquer coisa, ele não vai parar. Muito pelo contrário, ele exige cada vez mais de nós que estejamos ali, fora, para o meio, olhando as mídias, olhando as redes sociais, recebendo informações, informações e cada vez mais informações. E com isso nós ficamos conectados o tempo todo. Nós esquecemos de olhar para dentro de nós. Nós ficamos tanto na ânsia de ter status, ter poder, ter pés materiais, ter carro, ter reconhecimento, ter dinheiro, ter viagens, que esquecemos de ser. É ruim ter querer essas coisas? Claro que não. Não é ruim você querer ter nada na vida. Mas quando você é, e realmente você se sube, e acredita no seu ser, na pessoa que está ali dentro de cada um de vocês, é claro que esse ter fica muito mais bonito e muito mais gostoso. Porque ele fica com cara de vitória. No dia do meu acidente, eu não precisava ter saído de casa. porque o meu trabalho me permite ter um desenvolvimento humano das minhas atividades. Mas eu queria ter reconhecimento de outras pessoas. Queria ter reconhecimento da minha chefia, que olhasse para mim e falasse, nossa, nenhuma greve de metrô te para, você é poderosa, hein? Eu queria ter isso aquele dia. Só que eu fui desculpada com a minha vida, gente. E eu quase perdi. A verdade é que eu estou ainda retomando o meu caminho. A minha chefe, mesmo sabendo o que aconteceu, nunca me perguntou se eu estava bem ou não, se precisava de alguma coisa ou não. E a vida continuou. Como eu disse, o mundo não para para que fiquemos bem. E com isso, eu retomei o meu caminho. Do mesmo tempo que está o programa Vida Sustentável, o grupo, na internet, eu estou retomando o meu caminho. E vou ser bem sincera para vocês. Aqui, estar aqui nesse palco, nesse momento, vai ficar sendo um baita desafio. Porque eu fico, meio que ainda desesperada, no meio de tanta gente. Esse homem, o Antônio Veiga, que ele é psicólogo, ele está em psicologia clínica, ele fala o seguinte, que a base do ser humano é você evoluir e evoluir, transformar e transformar-se, evolucionar e aprender. Que ninguém pode deixar de nos amar, deixar de nos respeitar, deixar de nos admirar e deixar de nos reconhecer a não ser a partir de nós mesmos. E quando nós nos amamos, amamos a nossa ancestralidade, amamos a nossa história, amamos as nossas feridas, nós somos autênticos. Nós somos verdadeiros. E quando nós somos verdadeiros, o outro nos reconhece como tal. Então, assim, quando eu lanço o amor, eu recebo amor. E com isso, eu convido todos vocês a serem protagonistas verdadeiros da história de cada um aqui. Nós temos condições de fazer uma nova realidade. Nós temos condições de criar um novo contexto. Existe uma vida lá fora que nós ainda nem vivemos. Ela está correndo. Então, eu convido vocês a viverem, não sobreviverem. É diferente. Quando você vive, é você viver por inteiro nas coisas que você faz. E essa vida lá fora é o maior projeto que vocês possuem. Porque eu acredito que todo ser humano ele tem o propósito máximo nessa Terra. Que é viver, viver essa vida da melhor forma que puder. Então, essa vida que corre lá fora é o nosso maior projeto. Desde o momento que nascemos até o momento que morremos. E só tem duas verdades nessa vida. A morte vem para todos em algum momento e a mudança, ela é inevitável. Então, ocupem os lugares que vocês desejam. Sejam vocês mesmos. Se recebem. Não carreghem mais o passado para o futuro. Vamos quebrar essa corrente. Vamos virear a página. Nós somos seres mutantes. Nós temos condições de realizar uma nova fase, uma nova realidade, criar um novo conflito. Então, mudem, se recebem, revisem o que vocês acreditam, se completem, se supram com seus ideais. E deixem para essa geração futura uma nova forma de viver. Obrigada. 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 Obrigada.